O que você prefere? Um político que faz muito e fala pouco? Ou um que nunca fez nada e fala muito? Em que propostas você acredita mais? Nas de uma pessoa que nunca apresentou um projeto importante e agora aparece prometendo mundos e fundos? Ou nas de um homem sério e honesto como Maggione, que em poucos meses arrumou a casa e fez muita coisa em silêncio? Pra qual dos dois você diz sim?